Olá meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Corb Muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente Mais um vídeo indo para a casa da família Mororó Ele recentemente me ligou Chico, os homens estão cobrindo a cozinha Então vamos lá mostrar para nossas amigas e amigos Como é que está o andamento da cozinha Sei como você está vendo já no título do vídeo, né? O andamento da cozinha da família Mororó Eita, ali tem novidade Tem novidade Inclusive As madeiras que não estão mais no lugar É sinal que já cobriram, né? É bom demais Muitíssimo obrigado por você estar nos assistindo Obrigado por você compartilhar nossos vídeos E vamos lá Eita, um trovão, olha Parece que vai dar muito bom, é uma chuva Na outra região Ela já passou uma chuva Oi de casa Bom dia, Dominga Boa tarde, tudo bem? Boa tarde Cadê a Tonha? Tudo bem E o Mororó? E aí Mororó, como é que você está? Chegou aqui uns bode Como é que você está, está bem? Beleza Bom demais? Está bom Está na roça? Está na roça Aqui Cobrindo Cadê as meninas? Eita Dominga, tudo bem, Dominga? Vamos ver como é que está aqui a banda de casa Tonha, tudo bem, Tonha? Oi Ficou faltando aí Como é que é? Ficou faltando aí Mas será que não dá para nós botar aquela teia que tem ali na tirada ali, não? É a leia, né? Aí ficou faltando aí, tá Mas já deu uma adiantada boa, né? Por pouco não finaliza a cozinha do Mororó, né rapaz? Aí o João estava trabalhando aqui quantos dias? O menino estava hoje em meio, o rapaz que modelou, né? O teto E aí o menino já rodou também em meio Então temos que pagar, né? É Pois é, rapaz É isso aí Aqui, na realidade Enfim, está ótimo, está bom, né? E agora vamos pensar no piso, né Mororó? Vamos pensar no piso para poder Que a chuva está chegando Está chegando, está começando a chover Está começando a chover Naquela outra região lá foi muita chuva, viu? Foi muita chuva naquela região lá e Quem sabe é a hora de nós puxar o piso para já começar a queimar a lenha aqui por baixo É, é Pois é Queimar a lenha aqui por baixo Pois é E o rapaz falou quantas telhas faltou? Falou? Ele ficou umas 80 telhas para pegar aí com o meu 80 telhas A gente vai ver como é que está o caixa Porque eu quero até avisar para nossas amigas e amigos que nos assistem Que o caixa A gente vai tirar o dinheiro agora É que nem a mina mandou um áudio que é 200 reais, né? E eu não sei Se tiver no caixa Teria uns 300 reais só no caixa que tem Então a gente vai ver E se a gente compra o resto dessa telha, né? Mandar vir para a carreira dessa telha e E pagar porque esse cara vende para aqui na região Um real uma telha, né? Um real uma telha Então são 80 reais Porque o cara até falou Chico, a telha é um real nessa região aqui Então vamos mandar vir e vamos Colocar a telha no lugar, né? E começar Pensar aqui no pilar, né? Que é importante, né? Para fazer o fogo, né? Não é, amor? O pilar para fazer o fogo O pilar para fazer o fogo, né? Para não cozinhar na chuva, viu? Porque as chuvas estão vindo Até que o sol Até que vai, né? Esse cara vai para a sombra Num lugar e tal Mas na chuva Cozinhar na chuva O fogo não gosta de água É, nas testes nem morrer Se a telha é assim Nós temos realizado tudo Hã? Nas testes nem morrer Cobrir a casa Se a telha é assim Toda, né? Você dá para cobrir Eu digo, não, amor Você pode ir embora Não tem tempo, né? Exatamente A gente vai achar A chamar as meninas ali, viu? Eita Chegou as meninas aqui A gente está aqui numa conversa Tudo bem, domingo Boa tarde Tudo bem? Você queria pegar na minha mão, era? Não É, ela quer pegar na mão Exatamente E você, todo mundo bem? Todo mundo bem Agora de cozinha coberta, né? É Eita, a cozinha vai ser aqui, viu, domingo? Uhum Para você cozinhar o feijão, tudo bem? Uhum Você sabe cozinhar o feijão, sabe? Uhum É, bom demais Vim para cá Ver que as meninas todas felizes, né? Agora com a cozinha aqui A Larissa está Está se arrumando, né? É, percebo Eita Então você me ligou e disse que era Tinha que pagar os pedeiros, né? É Aí eu falei no ódio que era Era de 200 200 reais, né? Que o pedeiro está bom de e-mail E o Mororó chamou mais uma pessoa para ajudar Para cobrir tudo rápido Para cobrir antes da chuva, né? Só que não choveu Aqui, Mororó Confira aqui 200 reais E aí a gente vai ver Quanto dá até em caixa, né? Porque eu peguei esse dinheiro Eu já estava no caminho Mas aí a Toy me ligou Digo, não, vou ter que dar um jeito de ir lá Para pagar os pedeiros Aí eu não voltei nem em casa Mas para conferir o dinheiro em caixa, viu? 200 reais 200 reais Está certo, Mororó? Conferido E a gente agradece muito As nossas amigas Por estar dando a oportunidade De chegar até aqui, né? E quem sabe Dinheiro para nós Pagar Está faltando Faltou telha, viu? É, faltou Faltou telha Francisco e Isabela Tudo bem? Sim Hoje por que vocês estão assim? Tudo atrás Só a filha Só a Dominga Que está aqui Bem pertinho, né Dominga? A Dominga Toda gente que chega aqui Ela gosta de ficar perto das câmeras Ela gosta de tirar essa mão Ela gosta de tirar as mãos, né? Os braços Pois é, é isso aí Obrigado por vocês estarem nos assistindo Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Eu quero agradecer a todos Que ajudam a gente Compartilha Dá um like Comenta Só tenho que agradecer a todos E você também Chico e Coelho E Chico Museu Também Agradecer a todos Fala bem Obrigado Muito obrigado Francisco e Isabela Quer falar alguma coisa? Obrigado Larissa Muito obrigada a todos Obrigado Mororó Quer falar alguma coisa? Nosso amigo Mororó Obrigado a todos Que ajudam nós Meu Deus Tudo de bom Tudo de bom para todos Que ajudam nós E você também Chico Museu Tudo de bom para vocês todos Obrigado por essas pessoas Terem nos ajudado Chegar aqui a cozinha Até nesse ponto que está, né? A gente não sabe Como é que está Andamento do dinheiro Porque eu creio Que tinha uns 300 e poucos reais Em caixa Eu não sei Agora a gente vai comprar E a gente vai ver Como é que vai fazer Para colocar o piso E já começar a trazer O pilar para cá Antes da chuva, né? Porque a chuva está começando A chuva está começando E quem sabe Se começar aí Já vai estar tudo pronto Esse fica a minha torcida Por vocês, viu? Primeiro botar o piso E trazer o pilar para cá Que é importante E trazer também a pia para cá Que eu não vejo a hora Da pia vir bem para cá Para tirar dali Até para dar mais espaço Para vocês ali, né? Dominga Você quer falar alguma coisa? Não Quer não? Diz obrigado 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 a todos Obrigado a todos Obrigado a todos Se inscreva no canal Diga Meu, muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, menina Tchau, dominga Tchau